Salve, salve produtor! Seja bem-vindo a minha nova série aqui do canal How to Make Melodic Prog. Nessa série você vai aprender a desenvolver diversos timbres do estilo Progressive Melodic e também algumas tricks que eu ensino no meu curso completo de produção de Melodic Prog que está disponível aqui na bio. Nessa série eu vou te ensinar a produzir diferentes timbres desse estilo e também vou revelar algumas tricks que eu ensino no meu curso completo que está disponível no site. Pro vídeo de hoje eu preparei esse leadzão aqui, bem tecno, vou soltar um pedaço dele pra vocês sacarem. Então vamos lá, vou duplicar esse canal aqui, já tenho meu midi salvo, vou mostrar o midi pra vocês também aqui. Estava fazendo a melodia na escala de sol menor. Primeiro passo, vou mudar um preset inicial no sérum, também vou desativar esse reverb que está ligado aqui. E o presetão inicial aqui no sérum. Agora a gente vai utilizar uma onda secundária, além da primeira, no oscilador B. A gente vai deixar ela uma oitava acima e essa aqui a gente vai deixar uma oitava abaixo. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza, feito isso, agora eu já posso ligar o meu filtro. Vou colocar em low 24 decibel por oitava. Vou tirar toda a ressonância, aumentar um pouquinho do fret e o drive eu vou aumentar bastante aqui pra dar aquela esquentada. Agora eu vou colocar pra filtrar também o oscilador B, o sub e o noise. E a gente vai utilizar o sub e o noise aqui também. Deixei 3 decibel aqui, aliás, 3 oitavas abaixo. E o noise a gente vai utilizar algum aqui. Pode ser o white mesmo. Beleza, o filtro está ligado aqui em todos os osciladores de sub, noise e tudo mais. E agora o próximo passo é a gente começar a modular um pouquinho desse timbre aqui. Então eu vou utilizar o envelope 2 pra modular a frequência de cutoff. E vou atrasar um pouquinho do ataque dele, até mais ou menos uns 30, 40 milissegundos. Esse segundo oscilador a gente pode abaixar bastante o level dele aqui. Agora a gente vai ativar o mono legato aqui, vamos deixar ligado. Cortamento aqui. Agora mais uma trickzinha pra dar uma esquentada nesse timbre. A gente pode vir aqui no serum e vamos utilizar bend mais e menos. E vamos aumentar um pouquinho, deixando um pouquinho de curvatura aqui na onda. Beleza, vou abaixar mais um pouquinho do oscilador de sub. A gente pode até deixar passando um pouquinho mais e deixar o AMG Low de 18 decibel por oitava também, fica legal. Agora que a gente setou o envelope aqui certinho, a gente também pode fazer algumas automações no decay, como também no sustain, pra ele meio que ter um movimento a mais. Vou jogar o nosso modulador de envelope, aliás o nosso modulador aqui, pra controlar o decay. Aumentando bastante também, vou dar um pouco de zoom aqui e também vou jogar ele pro sustain. E aí eu também posso aumentar um pouquinho aqui, eu vou jogar o macro também aqui pro cutoff. Por último, eu gosto de utilizar um reverb sempre externo, não gosto muito desse do Silent, aliás do Serum. Então, utilizei o modo Plate, 28% de mix, bastante decay, 4 segundos, quase 5. Cortei um pouco do grave, um pouquinho do agudo também, dei uma filtrada. Vamos ver como é que ficou junto com a track. E também, agora pra dar um movimento a mais nesse timbre, a gente pode jogar um Alepho aqui no cutoff. Vou jogar ele aqui, deixar bem pouquinho e a gente joga o modulador de envelope no rate. Agora a gente vem no trig, aliás, vou tirar do rate, vou zerar o rate, deixei no trig e agora vou jogar. Aí ele vai até o final e a gente consegue aquele movimento bem bacana também, aqui na frequência que dá um tremulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser aprender mais técnicas como essa de Melódica e Prog, clique agora no link que está aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê no lado de dentro. Valeu!